Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, hoje estamos aqui para abrirmos caixinhas do csgo.net Eu estou com 5 mil coins e 5 mil bonus coins pra gente abrir, e hoje eu tenho a presença ilustre aqui de um velho amigo do salão, Skyzão Quem lembra? Será que alguém lembra, Skyzão? Das suas narrações do Major, lembra? Será? Lembro Comenta, comenta Skyzão, qual foi o pico naquele Major que você narrou? 63 mil, velho 63 mil pesos? Na semifinal, na semifinal Agora Skyzão largou de vez o CS e está só ganhando muito dinheiro em NFT, né Skyzão? NFT é a moda, só vem, vem com nóis Então rapaziada, vamos abrir caixinha aqui, vamos fazer aprimoramento E mano, se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link está na descrição, clica no botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom CARECA, C-A-R-E-C-A, que é o cupom do mês de janeiro Por que que é CARECA, Skyzão? Explica pra galera Só a galera dá uma olhada pra frente aí e que vê, né? Ai meu Deus do céu Aí você ganha 40% de bônus, ou seja, se você depositar, por exemplo, 10 dólares, você vai receber 14 dólares Então tipo, 40% é bastante coisa Agora imagina, Saulo, você chega numa loja, tá lá, cada 100 reais que você tem aí no bolso, você ganha 40 reais a mais, e aí? É, tipo, aí ia ser top, né? Então, você compra esse tênis por 100 reais e a gente te dá 40, tá ligado? E manos, pra quem usar o cupom CARECA aqui no csgo.net nesse mês de janeiro, participa do sorteio mensal do mês de janeiro São 24 mil reais em facas, são 10 facas autotrônicas, ou seja, 10 vencedores diferentes Só usar o cupom CARECA no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Então vamos lá, Skyzão, escolhe um pro player aqui pra mim, Skyzão, Coldzera ou Fallen? Fallen Fallen Nem curto muito o que eu dizer? Caralho, farpas, farpas, farpas Aí aprofite, Saulo, tá ruim? O bom é que bônus points é de graça, né? Então, tudo que vier é lucro aqui nos bônus points Mas, pô, a gente queria uma Motoglobes com Mind, Macarambit Lore Mas você tem sorte, Saulo, você tem sorte Ó, duas do meu nó Olha aí, ó, tá bom, tá bom Skyzão, você sabia que... Depende do estado dela? Deve ser ali uma fio de teste de Minimal Air, né? Skyzão, você sabia que isso aqui não é uma Alp? Isso aqui é uma faca, Skyzão Como assim? Ah, eu entendi! Eu peguei a referência Eu peguei a referência Será que vai, mano? Eu falei, Skyzão Isso aqui não é uma Alp, Skyzão Isso aqui é uma faca, Skyzão E o melhor Você sabia que isso aqui não é uma navagem, Skyzão? É o quê? Isso daqui... Eu vou manter a navagem Isso aqui é uma case hard, Skyzão Pode ser, né? Pode ser uma... Bem legal, né? Chama E eu já vou solicitar Eu já vou solicitar, Skyzão Imagina se essa porra vem blood Você é desse também? Tudo que era case hard Quando eu abri a caixa Eu pegava tudo Tudo case hard Mano, sabe o que é o engraçado? Às vezes vem skin com muito azul Tá legal Aqui vem Já peguei o... É, velho Skyzão, escolhe uma caixa aqui Vamos do do Chevy Do Chevy Chevy 2K E essa daqui aqui, ó Então faz o... Ô, Saulo, calma, calma Do Chevy eu não gostei muito não Não gostei, não gostei do Chevy Vamos lá do Chevy Vamos lá do Chevy Não, 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 não 10 do Chevy 10 do Chevy 10 do Chevy 2K Pra dar azar um pouco, né Aí depois do outro vem a sorte Não, o Chevy é sortudo Você viu o Chevy abrindo caixa na valve? É um absurdo É, mas nesse caso... Nem tanto, né? Nesse caso, vamos meter tudo pro contrato, Skyzão Já foi Tá 300 virou 100 Isso aqui é impossível ao seu ver, né? Cara, isso aqui é impossível ao ver de Deus, eu acho Não, isso aí não vai acontecer, só Ai, não foi mesmo Ó, chegou a faquinha, Skyzão Veterana da veterana Ó É, acho que não, né? Aqui tá blue gel, ó É, vamos arrancar a faca Recolhe essa pontinha aí Ah, não, vou devolver essa coisa, Skyzão Do que é? Recusei, recusei Skyzão, vamos tentar a Casey Rearned Pra ver que você é o louco da Casey Rearned igual eu Qual faca você é que a gente tente aqui? Um esqueleto, dá boa ou não? Hum, um esqueletãozinho é top, hein? É top, né? Você acha que com 5% não é pega ela? Não, não É, eu vou tentar, eu vou tentar, vou tentar Meu Deus do céu Ai, meu Deus Mais uma vez só, Skyzão Mais uma Vai aqui, né? Puta que pariu, Skyzão 460 dólares Deixa eu ver o Proveble Fair disso aqui 0.9% já daria bom Não, 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 não Skyzão, você sabia que eu... Sou um pouco cheatado, ó Sempre dá bom quando eu tento pegar uma skin de 4 mil dólares Não, não dá Nem cabe o pontinho ali, velho Nem cabe, não, nem cabe a setinha Nossa, você vai ver que vai dar agora, Skyzão É porque a primeira sempre dá errado, mas a segunda sempre dá certo Não dá, não dá, é muito pouco Vamos tentar outra case hardner já Se caso essa daqui venha meio badara, a gente pega outra Baionetinha Padrão, essa daqui 10% você acha que vai? Dá, dá Dá, dá Mano, 10% Caralho, esse que é isso? Pariu, velho Mano, já estamos no Profit Ô, Saulo, não é hora de parar o vídeo e sair com Profit? Nada, a gente tem que gastar esse saldo aqui Vamos gastar esse saldo aqui Agora o que pode ser pra gente tentar garantir mais Profit ainda É a gente parar de fazer esses com 10%, tá ligado? É chegar aqui, ó Querer, tipo, AK, Keyz e Harder De meter 33% Tá Aí, ó Aí, ó Tá Aí, ó Não tem para, demônio Parou Boa, cara Fazer um kit, kit Mete agora uma 5-7 lá Será que vai dar bom duas vezes a seguida? Não Faltou o chat empurrar Empurra no Skyzão aí, chat Ué Vamos abrir uma caixa de faca, Skyzão Ó, 1950 Já cliquei Ah Skyzão O que você acha da gente tentar arriscar uma Classic Fade? Gostei, vai ser o suficiente Vai Empurra, empurra, empurra 10% É isso, é isso, é isso É o que sobrou É o saldo que sobrou Tá bom Saímos no Profit Bastante no Profit aí, Skyzão Ó, a gente começou com 5 mil Saímos com 7.500 Qual que a gente solicita agora? A Esqueleto, né? Vamos na ordem A Esqueleto E essa daqui, essa navaja Vamos tentar jogar para a Classic lá? Só pelo barco do aí? Bora, bora, bora 10% Caraca Ou eu vou na mais barata? Vai, vai Vai, vai É um pouco Que chance é mais? É, na mais barata, né? Ganhando, tá bom Bora Vai Aí é foda Só vez que perder Dá para o editor colocar Um carrinho do Zodiac Passando Brincadeira Agora é só esperar Esse esqueleto não chegar Esse fundo é croma? Não, pô Ó, Skyzão Voltou a faquinha Eu vou solicitá-la de novo, hein? Agora vamos rezar para vir Pelo amor de Deus Ela veio, Skyzão Só que eu não aceitei Aí é o tal do mundo Ah, agora eu vou ver aqui no inventário Para ver só como que ela iria vir, né? Alguém vai ver O outro já pegou Pior que pegou mesmo Não está no inventário mais o cara Alguém, outra pessoa pegou Ah, não, está aqui ainda Só ver como é que ela iria vir Nossa, está bonitinha, hein? Olha, aponta Playside essa aí? Ah, StatTrek, pô StatTrek É, está bom, está bom Vou desistir de solicitar esse esqueleto A gente já viu como é que ela iria E vou para a baioneta, então Fé na baioneta Bora, bora Fé na baioneta Mas de qualquer forma Conseguimos duas facas case hard Vem de mais AK case hard Aí Skyzão, chegou a faquinha Uma nova notificação Ó, veio pouco usada Legal, legal Você acha que a gente deve ver ela dentro do jogo Ou já aceitar aí, boa? Melhor ver Vamos aceitar Não, vamos aceitar, Sal Não, eu estou sentindo, velho Estou sentindo Não é melhor ver, não? Não, vamos aceitar Vamos, vamos Ah, já foi Tá um medo, cara Aceitei, Skyzão Aceitei Putz, você era a melhor ver, Sal Ela vale R$2.200, foi Ó Falei, mano Falei Aí, ó Bonitinho O outro lado ali está mais ou menos Nossa, mas olha o float que interessante 0.08 para uma minimal air Está o melhor float possível Olha que charme essa pontinha, Skyzão Você gosta dessas pontinhas assim? Tipo, de, né? Assim, azulzinho assim? Não Não, não, não Eu acho É? É É, agradável, né? Agradável Ai, meu Deus E agora, Skyzão A gente só falta solicitar a casinha E ver como é que ela está, irmão E, mano, tem essa faca aqui, Skyzão Eu acho que eu não vou fazer a loucura agora Eu vou guardar esse esqueleto Para gravar um próximo vídeo Ah Imagina isso daqui Ah, mas eu não vou fazer isso agora Ah, para você ver Você vai ter que... Conteúdo, né? É, conteúdo Conteúdo, conteúdo Esperar chegar aqui agora a casinha A gente vê como é que ela está E... Boa Aí, chegou Chegou Pouco usada Ó, veio com três adesivos da Liquid Ó Ó Olha aqui essa parte dela aqui Ó, é bonita Sabe qual que eu acho massa? Quando no cano, lá na frente, lá é azul, velho Olha só Você gosta geralmente do cano Eu gosto do cano azul, mano Sabe quando o cano é azul? Nossa Tá legal mesmo essa AK, viu? E essa parte aqui de trás Mano, ela está bem dourada, tá ligado? Ela não está cinza Ela está bem... Eu vou aceitar essa aqui Ela está bonita Pumba Até atrás, ó Ó, atrás, atrás Isso aí, ó Flu blue Olha, flu blue Então, rapaziada Conseguimos profitar no vídeo de hoje Essa AK A baioneta Já está aqui no inventário também Ó, especialário do jogo Aqui a baionetinha Padrão E também A esqueleton Que está aqui no site Que a gente vai ver De fazer uma loucura depois E lembrando, rapaziada Quem quiser entrar no csgol.net Utilize o cupom CARECA Que você ganha 40% de bônus Do seu depo Então é isso, meus lindos Se você gostou do vídeo Arrepenta aquele like Se inscreve no canal Skyzão Quer dar uma última palavrinha Para a rapaziada do vídeo? Beijo Valeu, é nóis Beijo do corno Um beijão do Saulo Para todos vocês E fui Tamo junto Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho